Olá galera no canal, eu sou o Tom Hitzgar e estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje a gente está fazendo um react Lá do Drop, Resplandecer Vedito Brinco Potara Dando a bola Fit PJ Vamos lá Vou botar a tela aqui E vamos lá Espera aí, a tela aqui E vamos lá Essa música faz parte do Drop, Resplandecer Ouça os outros sons na playlist, na descrição ou em comentários Dário fixado Só tem uma chance da gente ver se esse cara Quer com esse brinco na palma da minha mão? No princípio como o Rana se rebaixa Nunca de eu faria essa maldita fusão Pra gente seguir nessa luta Nosso poder teremos que juntar Não se esqueça que ele matou a burra Antes que eu mude de ideia, passe esses brinco pra cá Mais forte com o brinco Potara Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa Me errar, me errar na sua cara Agora eu quero o tempo mexer com meus pais De tipo uma pedido da bola raba Deve ser por isso que elas ficam impressionadas Só amar, cê é piada Mesmo imortal Eu vou te descer a porrada 30 minutos dentro A sua lata amassada Muito arrogante e negro Então não repara Então vou passar a dança o fogo Então passo e cê tá morto Tem medo quando eu faço a fusão com o verde Mas é somente dos dedos Joga tudo nesse copo Com a espada de que energia infinita Rota com a longe o sonho de Se chove em Lourdes Tá e confundem com o M.A Muda o Red Sea Posso ser cote ou caio cã Fico flexi Num pra pescanso o seu de verde Rola o beat Mas não esquece o Blue Que quando o Ki é levar Dois guerreiros vão se juntar Para o mal eliminar Não se torna ruim Invete proteger O futuro a O meu tá achando que tem poder Quero eliminar Os mamando despeça o prazer O espaço limpar Então agora toma, meu Kamehameha É a cara do cacaroto, acha que vai me matar Eu vou te capotar no soco Coco Beck Rosé, tu é fraco então aceita Original não compara, imagina a copia mal feita Sou barras e barras, precipito Zed Meu coração é maldade e essa porra é sem fim Quem quer bater de frente, nego? Eu te falo, Zamazoo Tu é brabão até achar um bem mais brabo do que tu No futuro, mano, eu trago as respostas do passado Capelo azul brilhando, um guerreiro renegado Pelo Tranks, pela Puma, eu moldei meu coração Leck é o terror de todos, mas comeu na minha mão Braço cruzado, porque eu sou bicho Porque você tá intimidado comigo Esse brinco botara, me deixa no estilo Faz forte com o brinco botara Final Kamehameha na sua cara Agora eu quero o tempo mexer com meus pais Titi e Puma pedindo tapo na raba Deve ser por isso que elas ficam impressionadas Eu amo a ser rap e ar Mesmo imortal eu vou te descer a porra Se tá minutos nem a sua lata amassada Muito arrogante, nego, então não repara Ah, já acabou Ah, já acabou Ah, boa Deu minuto, mas, pô, pareceu pequeno Caramba, tá muito bom, cara Muito, muito bom Muito bom mesmo Caramba O cara faz cada som Mano PJ aí Quando ele entra lá na música ali, muda totalmente o ritmo, cara Muito bom Muito bom mesmo Vamos dar uma olhada lá também Tambicinha do Vedito É, cara de mal, né Esse Vedito Mas é isso, cara Deixe seu like Se inscreve no canal Tem vídeo todo dia para semanal Link hoje na aula Aqui embaixo em descrição Se vocês quiserem conhecer o canal dele E É isso Valeu, falou E é Nós Uma jornada em busca de um escolhido Já Sem mim Vem minha falha Dias pra um inimigo Eu Vivi Em busca de algo Que sempre esteve comigo Eu Li Que Seria uma lenda Desde o meu próprio livro